Hoje nós estamos com a Daiane, que é egressa em bacharelado do curso de Matemática. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a tua história antes de entrar na universidade, sobre a tua infância, os teus familiares. Claro. Então, eu sou nascida e criada em Santa Maria. E não tive, assim, como a maior parte dos estudantes, aquela experiência de sair de outra cidade para estudar a graduação, pelo menos. Mas eu sempre fui em escola, sempre tive escolas públicas e eu lembro que uma experiência bacana que eu tive foi a época de cursinho, porque nas escolas, em algum momento, eu não conseguia ver toda a matéria. Então, eu conversei com os meus pais e nós decidimos que eu faria um cursinho preparatório para o PES, o processo de seriado da época. E aí, eu fiz o cursinho, foi bastante bacana, eu aprendi muita coisa. E foi uma época que eu aprendi a pegar os livros. Eu acho que foi uma época marcante por esse motivo, assim, né? Na escola a gente tem experiências, mas é aquela coisa, você estuda um dia antes da prova e tal. Eu acho que bacana mesmo foi essa experiência que eu tive com o cursinho, porque eu aprendi a pegar os livros. Aí, então, passei pelo PES, mas eu acabei optando pelo vestibular na época e ingressei na UFSM. Eu sempre quis fazer matemática. Na verdade, eu gostava muito de ser, sei lá, de professor, sabe? Eu achava que eu tinha uma vocação para aquilo. E, assim, contando um pouquinho mais da tua experiência dentro da universidade, quais foram as tuas dificuldades, qual foi a diferença que tu sentiu do ensino médio para o ensino, para a graduação, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho mais dessa experiência para a gente. Ok. Na verdade, sim. Acho que para todo estudante de graduação, independente se é das exatas ou não, a gente tem um susto, digamos assim, né? Quando você entra na graduação saindo do ensino médio. Por quê? Porque é muito diferente. O ritmo de estudo tem que ser diferente. É que nem eu falei, eu tive má sorte porque essa época do cursinho eu aprendi a pegar mais os livros. Mas, mesmo assim, não era o ritmo que eu precisava. Então, no início, é assustador, assim. Você tem muita matéria para fazer. Você tem um ritmo de estudo que você não tinha. Você não pode mais estudar um dia antes da prova porque você precisa de pelo menos uma semana. E o pessoal das exatas é muito desesperado porque tem muita coisa que não viu também no ensino médio, né? E tem muita coisa, sei lá. Às vezes, você chega lá, você vai fazer uma revisão numa disciplina de logaritmo. A pessoa nem sabe que é logaritmo. Nunca viu isso na escola. E aí, a gente passava, assim, por certos sufocos nesse sentido. Mas aí, né? A gente assusta. Muita gente quer desistir. Eu mesma quis desistir. E aí, você vai andando no curso e você vai pensando assim, não. Vale a pena. Vou insistir mais um pouco. Muitos desistem, né? Muitos desistem. Mas eu fui, era, vamos lá até o final porque em algum momento eu senti que era isso que eu queria. E contando agora um pouquinho, tem alguma história que te marcou bastante dentro da universidade? Alguma situação que aconteceu que, assim, essa ficou registrada? Tinha uma situação engraçada, porque eu não tinha muita coisa cômica, assim, né? Porque eu sempre fui muito séria, muito discreta. Quer dizer, né? Extrovertida, mas discreta. E aí, teve uma vez, eu entrei em 2007 e aí, então, a gente já se correspondia com os veteranos pelo Facebook, né? Na época era Orkut, é. Na época era Orkut. É, na época era Orkut. Mas se correspondia, é. Se correspondia pelo Orkut com os veteranos e eu lembro que eu conhecia os veteranos. Então, tinha um que eu conversava mais. E aí, a gente escolheu, eu escolhi ele para ser padrinho no trote e tal. E aí, teve uma semana acadêmica do curso. Aí, eu fui para a semana acadêmica, eu sentei do lado dele e aí, a gente estava assistindo as palestras. Eu não lembro se eu achava a palestra desinteressante. O que aconteceu é que a gente resolveu sair da palestra. Mas eu, muito discreta, eu levei um tombo na hora que eu fui sair da palestra, no último degrau da escada daquele anfiteatro ali do centro tecnológico, do CT. Eu fui sair, no último degrau eu tropecei e todo mundo começou a rir. O palestrante parou para perguntar se estava a beijo, que foi uma das maiores vergonhas da faculdade. E aí, as semanas depois, as pessoas passando pelo CCNE, assim, Ah, aquela bicho que caiu na semana acadêmica. Ah, não sei quem é. Aquela coisa assim, nunca ouvi falar. O pessoal ainda lembra, né? Os que sabem que fui eu até hoje me encontram. E aí, você vai lá dar uma caidinha na próxima semana acadêmica. Deus o livre, gente! Eu queria também que tu contasse para a gente sobre o que tu anda fazendo agora, aonde tu anda, que eu soube que aqui pelo Sul tu não está mais. Pois é, depois que eu terminei a graduação, no final de 2010, eu queria muito continuar, né? Na verdade, assim, como eu te falei que optei pelo bacharelado, não tinha opção, né? Mestrado e doutorado tem que ser o caminho. Não tem outra opção. Se você ficar parado, não consegue fazer nada. Porque dar aula em escola, você não vai. Você quer tentar dar aula numa universidade federal, que é o objetivo, né? Então, você tem que fazer o mestrado e doutorado. Então, eu tinha que fazer, se eu sabia. Eu fiquei na dúvida entre ir para São Carlos e ir para Minas Gerais, Belo Horizonte. Porque eu fui aprovada nos dois lugares. Então, eu pensei... Não sei, vamos ver. Aí, eu olhei o conceito CAPES. O conceito CAPES de Belo Horizonte é um dos melhores do país. E aí, então, eu optei por ir para lá, assim, sozinha, sem conhecer ninguém, no meio do nada, né? Peguei um avião e fui para lá. Com 21 anos. Com 21 anos, isso mesmo. Sem nunca ter ficado longe da mãe, do pai. Foi difícil. E aí, então, eu moro lá em Belo Horizonte ainda. Vai fazer quase três anos, né? E lá em Belo Horizonte, eu iniciei, concluí recentemente em abril o mestrado. E hoje, eu dou aula na PUC. Como professora temporária, dou aula para as engenharias na PUC Minas. Falando um pouquinho mais sobre a tua experiência em Belo Horizonte. Assim, sobre as dificuldades que tu teve. Porque é uma distância muito longe. É uma idade, assim, muito nova, né? Para ingressar no mestrado. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi. Foi difícil. Porque eu não conhecia ninguém lá, né? Então, a gente chegou lá assim... Caiu de paraquedas. O primeiro dia... É, porque eu fui com outro colega. Fui com um colega de graduação também. Passou lá. Então, graças a Deus, não foi pior. Foi porque eu não fui sozinha. Tinha um colega comigo. Mas os dois não conheciam ninguém. Estavam na mesma situação. Então, chegando lá, a gente ficou um dia numa pousada. Aí, não tinha mais lugar. A gente foi para outra pousada. Aí, a gente acabou ficando como diarista em pousada até achar um apartamento. O que não foi fácil. Porque lá, assim, é tudo muito longe. Aí, você conhece os mineiros e eles te falam que é ali pertinho. Mas o pertinho deles é umas 15 quadras. Não é muito perto. E você vai andando, 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 procurando lugar. E a gente procurou muito tempo. Sei lá, quase um mês a gente ficou procurando lugar até encontrar alguma coisa. E aí, quando a gente encontrou um apartamento, então, a gente mudou, né? Sem nem pensar muito. Porque era a única coisa que a gente tinha encontrado. O apartamento não era muito perto da universidade. A gente tinha bastante dificuldade com ônibus, que levava mais de uma hora. E aí, uma cidade muito grande, né? Belo Horizonte é uma cidade muito grande. Nossa, é umas duas, três vezes, sei lá, Porto Alegre. Então, é tudo... Assim, você quer comprar uma agulha, você tem que ir na casa específica de agulha, que fica lá na Rua X. Então, é tudo muito específico. Qualquer coisa que você queria, que você era acostumado, chegava aqui numa mercearia, sei lá, lá, é no Mercado X que tem. Tem coisa que só tem no Mercado Central. Então, você tem que se deslocar muito pra conseguir uma coisinha. E nem tudo é perto. Lá, você tendo que pegar um ônibus, já é lucro. Porque, em geral, é dois. Então, umas coisas eram muito mais difíceis nesse sentido. De deslocamento, no sentido de estar longe de casa, né? Pra mim, que nunca tinha passado essa experiência, foi difícil. Eu ligava, ainda ligo várias vezes por dia pra minha mãe, pra conversar com ela. E foi difícil. Eu era muito apegada, assim, a minha mãe, a minha família. Nunca tinha saído de casa. Então, foi uma experiência, assim, de desmamar um pouquinho, né? Pra aprender a crescer mais. Então, como eu tive um baque no início da graduação de maturidade, eu tive que ter um baque bem maior no início do mestrado. De que, ó, eu tô aqui, vou ter que render sozinha agora. E agora sou eu por mim mesma. E é uma experiência que... Só vivendo mesmo, né? Porque você começa a perceber, assim, que as coisas têm mais valores na tua vida do que tinha. Hoje, né? Pequenas brigas que tinham em casa. Aquelas coisas, hoje, não fazem nem cócegas. Eu percebo o tamanho da falta e do amor que eu sinto pelos meus pais. Porque, às vezes, eu não dava valor quando eu tava em casa. Então, essa experiência é uma experiência incrível, assim. Que a gente passa, que tu percebe que determinadas coisas na tua vida tinham valor que você não dava quando eu tava aqui. Né? Às vezes, até amizade. Alguns amigos que eu não achava que duraria, né? Tudo que eu passei, tudo que eu ainda passo. Pessoas que eu encontro hoje, assim, nossa, realmente ficou essa amizade. Então, essa questão de valor mudou muita coisa pra mim. Eu não sabia cozinhar, né? Embora minha mãe e meu pai trabalhem no ramo, eles vendem viandas, marmitex, essas coisas. Minha mãe nunca deixou eu chegar perto de um fogão, porque era industrial, porque eu podia me queimar, porque Deus o livre. Então, eu cheguei lá, se não fosse o Leonel, não sei o que teria sido, porque ele que me ensinou. Agora, eu sei fazer arroz, feijão, o ovo não fica bem frito, né? Mas eu sei fazer arroz, feijão, comida, eu não morro de fome mais agora. Então, assim, essas coisas, pequenas coisas, são pequenas, mas foram sofridas. Porque quem nunca tinha pego as panelas, né? Você vai ter que estudar, você vai ter que ralar muito, você vai ter que pegar as panelas, você vai ter que limpar a casa. A gente nunca tinha limpado a casa. Então, você tem muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. Então, você tem muito mais responsabilidade do que você tinha quando morava com a sua família, quando morava aqui. Então, quando as pessoas passam por essa experiência cedo, digamos assim, na graduação, eu não só valorizo como acho ótimo. Porque depois alguém vai passar com a minha idade, vai sofrer talvez um pouquinho mais, né? Por mais que 21 seja bastante novo, eu sofri mais do que eu ia com 18, que vem fazer a faculdade e já passa por isso. Por quê? Porque você está um pouquinho mais velha, você já tinha que saber fazer algumas coisas que facilitariam e você não sabia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.